Música Estando de volta e agora sim a Fabiana Golfeira está aqui que vai preparar essa salada verão ou salada de verão, tanto faz Fabiana Tanto faz, salada verão, salada tropical, salada de verão é uma salada que a gente vai montar no prato que é pra pessoa agora, no calor é muito mais fácil fazer a dieta, né? A pessoa consegue fazer muito mais, o apetite acaba sendo reduzido porque a temperatura está muito alta então é uma salada pra gente conseguir substituir a janta sabe, pra comer uma comida saudável, leve, com molhinho gostoso Toda colorida, né? Toda colorida, que a gente já monta no prato mesmo pra servir individual Então vamos lá, faça de ingredientes, porque tem bastante coisa, né? A gente vai usar alface, uma fatia de melão, cinco morangos, cinco tomatinhos cereja peguei o frango, já desfiei, cozinhei, desfiei um filé de frango Ah, vai um filézinho só, vai Pro molhinho, a gente vai usar o iogurte natural, o mel, o azeite, sal a gosto Eu misturei isso, sabe que eu gosto muito de erva, né? Eu misturei um monte de ervas ali, ervas secas e a mostarda Então a gente vai fazer o molhinho agridoce pra misturar com a nossa salada Então vamos lá A gente vai pegar aqui, minha mão já tá higienizada, tá gente? Então eu vou pegar o alface, que a gente vai cortar ele bonitinho Gente, eu tô cortando os tomatinhos, perdão, os moranguinhos pra ficar bonitinho Então eu tô cortando ele em quatro Tomatinho e cereja, gente, tô cortando ele redondinho O melão eu já fatiei Eu peguei uma fatia do melão e coloquei aqui, gente Certo Ó, o franguinho cozidinho, bem desfiadinho já Aí também você pode temperar a gosto Você vai jogar por cima Aí a gente não vai temperar Vocês viram que a gente não temperou a salada, né? Sim Agora a gente vai pegar este potinho aqui E vamos começar a preparar o molhinho Então pro molhinho, pôr de molhinho, a gente vai colocar o iogurte Uma colher de sopa de mel Uma colher de sopa de azeite Pega o azeite bom extra virgem Uma colher de sopa de mostarda Os temperinhos que a gente vai usar também Aqui eu peguei manjericão e aquele chimichurri E aí vou colocar o sal à gosto Bom, o nosso molhinho agridoce Aí você pode ir colocando por cima como você preferir E pode deixar também ele do lado Pra conforme a pessoa for comendo Porque aí embaixo vai ficar com menos tempero Aí a pessoa vai temperando também Tô louca pra provar e pra saber o gostinho que esse molho deu Que na verdade ele fez toda a diferença, né? Fez Uau E Olha só, gente Por onde começar aqui, Fabiana? Você vai ter que pegar um... Por onde começar? Por aqui pelas beiradinhas? Na verdade eu tô louca pra provar O molhinho, né? O molhinho E eu peguei um melão Vamos pegar um morango também É o que você falou Dá pra pegar tudo O frango fez toda a diferença aqui, né? Faz Inclusive pra quem não gosta de frango Se quiser trocar por um queijinho branco Uma almoçarela de búfala Ou quiser trocar também por um atum Também pode Porque nem é todo mundo que gosta Que gosta, que come, né? Não somar, né? Tira o frango Não, tirar e substituir mesmo Até por um ovinho de codorna Trocar uma proteína por outra Olha só Porque dá pra agradar todo mundo Quem é vegetariano Quem gosta, quem não gosta Também dá pra todos comerem Substituírem bem Essa salada Com esse suco de uva Suco Prats Delicioso Lembrando Que o Prats tem os sabores de uva Laranja, goiaba, limão E o lançamento Que é acerola com laranja Pura vitamina C, ok? É da fruta direto pro copo Fabiana, mais uma vez Obrigada pela sua participação Obrigada eu, gente